Olá, pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui pra gravar mais Jara 6G e Roblox, e eu estou aqui de mamãe! Olá, pessoal, tudo bem? E a Juma Faiam! Fala, pessoal, tudo bem com vocês? E hoje, pessoal, nós estamos aqui na Piggy, então, para o vídeo vaiam! Estamos aqui, galera, na cidade! Isso aí! E será que vai acontecer? Não sei! Olha só! Ai, ai, ai... Ai, pessoal, vamos ver, eu não sei que não faz nada! Tô animada! Não tenho a menor ideia do que tem que fazer! Eu também não, ó, tem aqui um mosqueteiro aqui que vai ajudar a gente! Olha, um monte de carro abandonado! Que da hora! Fusquinha! Onde é Fusquinha? Gente, pra onde é que eu vou? Eu não sei, Ju! Tem alguma coisa dentro dos carros? Então, eu tô vendo! Não importa aqui! Abre! Abriu, Ju! Que legal! Esse mapa parece maior, né, não sei se... Tá, eu tenho aqui, ó... Ah, tá vindo! Tá vindo! Não, ela tá aqui, ela vai me cercar! Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá! Pera aí... Tá, eu tenho aqui... Meu Deus, esse mapa é muito grande! Ei, impressão minha, eu tenho duas Pig! Ué? Tá dizendo que a Pig acordou agora, mas ela já tava spawnada? Ah, será que aquela pessoa não era a Pig, ela tava com uma skin de Pig, será? Não... Não... Ah, a Pig tá aqui, a Pig tá aqui! Ih, mas tem duas então! Que cor! Essa Pig é Pig mesmo, essa aqui que tá vindo, Ju! Será que um é bote, alguma coisa assim? Ah, talvez é player, mas bote, não sei... Achei, achei aqui! Pode ser! Tá, cartão laranja... Aqui precisa de um cartão azul, o que que precisa aqui? Tá, eu tô... Ali embaixo é cartão vermelho! Eu tô no topo do prédio! Nossa, gente, precisa de... Explosivo, sabe como que é o nome? TNT? TNT! Aham... Precisa de extintor... Dá pra dar grama pra esse carinha aqui? Cris, tá vindo aí a Pig! Ah, e o menino deu, aí ó! Boa! Ah lá, ah lá, ele conseguiu! Boa! Bloqueou, né, por 20 segundos! Isso... É, mas o bote tá vindo atrás de mim até agora! Então um é bote mesmo, né, confirmado! Aaaah, não vai pra cá, não vai pra cá, não vai pra cá! Vocês já foram lá em cima? Eu fui lá no topo, não tem nada lá, aparentemente! Não tem nada? Parece que não! Dá pra colocar uma madeira lá, tem que achar madeira pra atravessar... Aaaah, a Pig tá aqui, a Pig tá aqui! Tá, calma lá... Pera aí, a Pig tá subindo, Ju! Então... Cuidado... Onde é que precisa de um cartão laranja? Aqui... A Pig que tá subindo é a PigBot, eu acho! Será que ela vai me achar? Júlia, ela tá indo aí, ela tá indo aí! Aaaaaah! Cuidado, Ju! Aaaaaah! Você tá viva? Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Uou! Eu tô sem saída! Gente... Eu tô procurando a madeira, é nesse prédio que vocês estão aí. Meninas, tem duas pigas. Não, ó, não tem nenhuma madeira ali. Não, eu tô dizendo lá em cima, lá no... Sabe, no teto lá do prédio. Tem que colocar... Sim, eu vi, eu vi. Ah, você viu? Tem duas pigas atrás de mim, ah não, agora só tem uma. Duas pigas. Ai, ai. Ó, tem um cartão azul. Ai, pega, mãe, precisa... Eu vi essa porta em algum lugar. Então, é lá pro outro prédio. É no outro prédio? No outro prédio. Tá, você tá. Tem duas portas. Ah, tô vendo, tô vendo. Você sabe por que a pig levou um choque? Por quê? Porque ela foi explicar que focinho de porco não é tomada. Opa, peraí. Aaaah! Mãe, achei a madeira! Não, você... Achou, Ju? Achei. Ju, ela tá vindo, Cris, corre! Abri, 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 peguei cartão vermelho agora. Tá, eu tô só... Vermelho é no andar de cima, mãe. Andar de cima, mas... Ah, aqui, achei, 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 tô abrindo, tô abrindo, mas não. E o cartão azul precisa de mais uma porta. Tá, eu abri, mas ela tá atrás de mim agora. Tem uma galera que precisa de uma chave aqui, se vocês tiverem, é aqui fora. Qual chave? Chave inglesa. Socorro. Ah, pig me viu! Beleza, beleza. Ela vai subir de novo? Não, não vai. Ela tá atrás de mim. Ah, eu achei aquela ferramenta lá, a chave inglesa. Traz aqui fora, Cris, aqui embaixo. Fora? Aaaah, não! Sai, sai! Gente, esse bote é muito chato. Nossa, ele é rápido? Ju tá vindo, tá vindo! Vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá! É aqui que tem que usar, mas depois pode usar se quiser. Aqui? Eu preciso onde? Aqui também, ó, aqui, ó. Calma, 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 calma. Tá vindo, tá vindo, Cris, atrás de mim. Socorro, preciso achar um texinho aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá vocês dois. Vem cá vocês dois. Não! Mãe, aí não é o lugar de usar essa ferramenta. Eu usei do lado só. Aqui, ó, vem pra cá, vem pra cá. Precisa do cartão, eu acho. Vem pra cá, vem pra cá. Cuidado, a outra pique tá por aí. Calma. Segue! Tô seguindo, tô seguindo. Pega ali aquela bomba. A bomba. Tá, mas daí eu vou deixar a ferramenta aqui. Eu pego. Então pega lá, texinho, coloca em cima da mesa. Mãe, a pique tá vindo, cuidado. Ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui. Tá. Oh-oh! Peguei, tô com a ferramenta, só pra vocês saberem. Oi! Jô, cadê você? Você me abandonou. Mãe, eu tô indo pro outro prédio. Tá, aonde que colocava dinamite mesmo? Então eu não sei onde coloca dinamite. Também não sei, também não sei. Texinho, tá tudo bem aí? Tá, mas eu tô sendo perseguido, só que eu tô com a chave. Será que precisa da chave, hein? Acho que não, né? Ai, eu não sei, texinho. Não, acho que não precisa mais aquela. Tá. Essa chave não precisa mais. Eu tô aqui em cima. Mãe, tenta vir pra esse prédio, vai que a gente precisa. A pique tá aqui! Ela tá aí, ela tá aí. Boa, o que precisa aqui? Não, tem pig dos dois lados! Ai, eu preciso de um... Extintor. Pra cá não, pra cá não, tá que sim. Extintor de incêndio, alguém viu? Não. Não, eu não vi. Não? Não. Como é que eu vou pegar as coisas ali? Aqui não tem nada mais. Ah! Bocha de caminho, peraí. Calma. Nossa, mas... Aonde que era que tinha que colocar o explosivo, gente? Então, eu tô tentando achar onde coloca esse explosivo. Ó, eu tenho um cartão azul aqui. Precisa pra alguma coisa? Já foi, né? Ah, eu tô mais atrasada e não sei o que. Não, não... Nossa, as duas estão atrás de mim de novo que eles não vêm, não descem. Aonde, aonde? Eu posso dar essa grama de volta pra ela? Pode. Vai. Ah, boa, 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 boa. Dá a grama lá. Caralho! Socorro! Que difícil esse mapa, eu não sei... Gente! O que falta? Tem 4 minutos só, hein. Ê, tá pegando fogo aqui, onde tem o cartão? Sério? Ah, mas precisa do extintor pra pagar. Não, 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 socorro, socorro, tem dois pigs aqui no meu quarto! Aqui em cima, Texinha, precisa do extintor pra pegar o cartão da porta de saída. Tá, eu vou procurar extintor, mas não faço nem ideia de onde tá. Gente, aonde que tá? Toma, grama! Será que não tá em algum dos carros? Talvez tem que ser no lugar onde que eu tenho que explodir. Não! O que aconteceu? Meu Deus, ela apareceu aqui! Aí, alguém conseguiu congelar a Piggy. Sim, fui eu, fui eu, fui eu. Meu Deus, eu preciso achar onde que tem que explodir, gente, eu não tô achando! Tô procurando aqui algum... Eu acho que é aqui, eu acho que é aqui. Calma. Vai, Cris. Aqui, achei! Achou? Explode, 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 vai explodir, vai explodir! Explodiu, gente! Tá, e daí? E daí? Pode? Não... É um fogão! Ah, o extintor, Ju, pega! Ah! Pera, pera. Pega o extintor, lá em cima, daí a gente vai pegar o cartão. Boa, 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 boa! Eu acho que a gente vai conseguir fugir! Pega a Piggy. É lá no último andar. É um prato muito famoso isso aqui, pera aí. É um restaurante aquilo ali. Ah, gente, calma. Ah, a Piggy tá aqui, a Piggy tá aqui, a Piggy tá aqui, a Piggy tá aqui! Não, e tem uma fila pra cá, Ju! Tá, mas tem que subir, não! Não, socorro! Quase que eu fui pego! Você foi pego? Não, quase, quase. Quase. Ju, 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 você precisa ir lá pegar o cartão urgente. Eu tô indo lá em cima. Vai, Ju, vai, Ju. Você é a nossa salvação. Dois minutos e cinquenta segundos. Ó, enquanto isso o bot tá me seguindo. Pô, que mapa difícil esse, viu? Gente, mó difícil! Tem que achar a grama. Ju, eu tô aqui com você, Ju. Vem cá, vem cá. A grama você achou foi aonde, hein? Tava no quarto. Socorro! Onde que a Julia foi? A Julia tá se escondendo de mim? Ela tá no outro prédio. Ó, pai, que tem uma chave roxa, vem cá. Chave amarela já foi usada, gente? Aqui ó, vem cá, pai, usa essa chave. Chave roxa, né? Amarela eu não vi, Cris. Vem cá, pai. Gente, eu acho que só falta esse cartão pra gente escapar. Será? Eu acho. Então, eu tô aqui, usando cartão, usei. Será que vai dar? Que isso? O que que precisa? Ah, Wishing Tor! Wishing Tor! Tá lá em cima! Uau! Vai todo mundo buscar! É nesse prédio de cá, Texinho! É o outro, pai. É nesse aqui, ó. Não é! Tá, 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 vai, que o bote tá pegando. Ah, pique daqui, pique daqui! Não! Não, mas a outra pique tá lá! Tá tranquilo, aquela ali é lenta. Essa aqui é lenta, vem, vem, vem. Você pegou o extintorjo? Eu tô indo lá pegar, tô indo lá pegar, eu tô indo lá pegar. Eu vou morrer! Um minuto e quarenta, não morre, Cris. Ai meu Deus, ai meu Deus. Ju, 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 você precisa pegar. Eu vou ficar distraindo elas aqui. Tá bom, tô subindo com a Ju. Eu tô subindo. Tá, o bote tá indo atrás de vocês. Operação extintorjo, rapidinho. Vem, o bote é lento. Na verdade, tá os dois pigs, o bote e o pig normal. Um minuto e vinte, Ju. Peguei! Pegou, mas ele tá na escada, cuidado, os dois. Aquela chave eu vou precisar, roxa? Eu não sei. Os dois estão na escada. Ah, um tá me seguindo aqui, tá de boa, vai, tá me seguindo. Eu fiquei sem a chave, tomara que eu não precise dela. Opa, fugiu! Fugiu? É, vai lá, vai lá. Olha só. Calma, calma, tô correndo, tô correndo. Tô chegando, tá chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Tchau, tchau, pig, tchau, tchau. Olha só, pessoal, tá contando a historinha, né, antes que tudo começou, a gente é um policial. Consegui escapar! Boa, Cris. Conseguimos. Olha, gente, que legal! Nossa, galera, achei que... Foi tenso, hein? Não achei que a gente ia conseguir escapar, hein? Também achei que não. É, achei que não. Um mapinha difícil, véi! Nossa! Na primeira, passamos na primeira, tá bom, né? Pois é. Ó, então, galera, a gente... Arrasamos, hein! Estamos aqui master nesse negócio, já. Nossa, pessoal, pelo menos a gente conseguiu agora, tá contando toda a historinha, certo? Sim. Vamos ver qual que vai ser o próximo mapa que a gente vai ir, né? Exatamente. Porque tem vários capítulos aqui, galera. Sim, esse já é o nono capítulo, nossa. Tá longa essa história, hein? Ó, pois é. E bem difícil! Sim, cada vez tá ficando mais difícil. Tem tanta coisa agora pra fazer, galera. Exato, é legal, né? Mais desafiador. Sim. Ó, então a gente tá aqui, o que que é aquilo? Ah, quer ver que vai aparecer algum outro monstro, pessoal? Provavelmente. Quero ver. Ó, a gente falou assim, a gente acha que tem alguém nos assistindo. Então é claro que a gente vai o quê? Vai ver, né? Quem será? Mas eu acho que já é uma chamadinha pro capítulo 10, né? Provavelmente. Olá, gente, andando, pessoal. Olá, alguém atrás daquela coisa lá de lixo. Ae, galera, acabou, não mostrou pra onde que a gente vai, mas tudo bem. Sim. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. 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 E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, bom! Tchau, galerinha! Valeu, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!